Pois é bem pessoal, depois da porcaria você anda uns 4km, 3 a 4km e você vai chegar aqui nesse estacionamento aqui que vai da área de administração. Como vocês estão percebendo, o barulho das águas ali rola ali por baixo. É fantástico, fantástico. Esse parque aqui da Lapa Grande, não esperava que fosse tão bonito. Já fiz o passeio, mas não mostrei aqui a entradinha. Fiz dois passeios fantásticos, fantásticos. Tá nos vídeos aí. E olha, me surpreendeu a beleza. Aí ele tá, Poço das Traíras. Aqui é a entrada, que vai dar acesso à administração, onde parte as trilhas. Hoje só tem duas trilhas liberadas. Sexta, sábado e domingo são várias, porque tem os guias. Aqui ó, Poço das Traíras. Aqui já começa aqui um pouquinho do visor. Descendo aqui, tem uma área de recriação, pra você ficar de boa. O pessoal fornece de perneiras, a proteção dos pressuentes e capacete que você entra em umas lutas aí. Vai ser precavido. Olha aqui ó, o ambiente muito agradável. Olha aí, reciclado os materiais e as mesas. De boa, limpinho, cuidadoso, cuidadoso com o parque mesmo. O pessoal tá de parada, hein? Aqui uma passarela, certo? E aqui, você vê um monte de lambarezinha. Agora, um pouco mesmo. Quando eu passei aqui, vieram-se duas traíras. Galera, o vídeo me... o guia me disse. Você joga um pau na água, você vai ver as traíras, sai lá de baixo e vem no pau. E agora não veio. Ah, um é lá. Você joga a traíra lá. Agora, perto da varizinha, ó. Ela vai ver o que é. É incrível a natureza. Opa, é isso que tem que fazer? Olha que bitela. Rapaz. Olha que grandona ali, ó. É, foi dica do Igor. Ele falou, você joga um pau e ela vai ver o que é. Olha ela traírona ali, ó. Olha. 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 Tá aí, galera. Quando for pescar traíra, faz barulho na água que ela sai. Olha ela lá, ó. A bitela ali, ó. E morro. Que bichinho denado. Vou jogar uma pedrinha, vamos ver o que que vira. E ela nem se mexeu agora. É. Desse jeito, galera. Viva a traíra aqui no Parque da Lapa Grande. Aí, galera. Eu joguei o segundo pau pra ver se ela mexeu. Ela não mexeu. Ela já sabe que não é peixe, não é isca. Não é nada pra ela, não. Olha lá. O grambarizinho passa por perto ali, ó. Arriscando o couro ali, ó. E ela fica ali na dela. Eu acho que ela tá com a barriguinha cheia. Só pode. Fantástico, 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 fantástico. E aí, do lado dos grandes Jequitibá. Vai descendo. Ouviu, dá lá pra grande. Pessoal. Olha a qualidade da água. Branquíssima, 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 transparente. É, show de bola. Pessoal. Vim em Montes Claros. Você gosta de natureza. Não deixa de conhecer esse parque aqui, não. Parque da Lapa Grande. Vale muito a pena esse passeio, pessoal. A trilha é maneira. Toda sombreada. Um paraíso. Olha só. Tudo aí com as pedriscas aí, ó. Pra proteger. Olha a cachoeira, que coisa linda. Olha só. Eles... Não permite que você ande de chinelo por sua segurança aqui no parque. Eles são calçados fechados. E você usa uma perneira aí, ó. Capacete. Mas é uma questão de cuidado mesmo. Que a trilha é limpa, mas você não consegue ver um bicho pressionado. Então você tem que ficar precavido. Olha só que coisa linda. E vamos descendo aí. Trilha fora. Muito bem, pessoal. Como estão vendo aqui, Montes Claros. Vamos pra nossa frente. Nós... Que fomos lá no parque Lapa Grande. Bem sinalizado o caminho. Quando você sai da área urbana, anda mais 3 km. E depois dos 3 km. Mais 3. Você entra... Anda dentro do parque até as 7 para começar as caminhadas. É um pouquinho aqui de Montes Claros. Nesse 19 de junho de 2020. Tem 4. O que eu gostei foi bem sinalizado. Eu saio do centro bem sinalizado. Praca marcando parque. Vira aqui. Parque. Por aqui. Parque. Vira lá. Centro. Vira aqui. Centro. Vira lá. Olha lá. Pra vocês verem. Indicando o centro. É bem sinalizado. Gostei. Gostei. Gostei bastante. Vamos fazer essa rotatória aqui. E vamos agora pro centro. Bater uma perninha. Um pouquinho mais desse Montes Claros. Se é centro, vai cola. A parte da Lapa Grande. É o que eu disse. É bem informado. Bem estruturado. Estruturado.